Como eu vivo na cidade Só de olhar metem cobiça E porque a couve tem talo E o bacalhau tem rabo Se o feijão verde tem fio Porque não tem talo o nabo Se a banana tem cacho Toda a uva tem que tê-lo Já pensei muitas vezes Porque não tem talo o grelo O nabo não tem talo Que é tamanho reduzido Mas lá no fundo da terra O repolho tem talo comprido Como o bacalhau tem rabo E acompanha esta verdura Explique cá pra mim Quem souber de agricultura E porque a couve tem talo E o bacalhau tem rabo Se o feijão verde tem fio Porque não tem talo o nabo Se a banana tem cacho Toda a uva tem que tê-lo Já pensei muitas vezes Porque não tem talo o grelo E porque a couve tem talo E o bacalhau tem rabo Se o feijão verde tem fio Porque não tem talo o nabo Se a banana tem cacho Toda a uva tem que tê-lo Já pensei muitas vezes Porque não tem talo o grelo Se a banana tem fio Não temaal Se a banana tem boda E o que vai ser Se a banana tem que vc Obrigada.